MÚSICA Depois das eleições do dia 10 de dezembro, que dão vitória ao partido Frelimo para o traqueiro de Nacalaporto, em meio a várias contestações da oposição que boicotou o processo, a Frelim testou hoje a sua popularidade em Nacalaporto, em uma marcha inserida no movimento Onda Vermelha rumo às eleições gerais de 2024. A mesma foi organizada pelo Comitê de Zona de Manona, por sinal, local onde decorreu a segunda volta das eleições de 10 de dezembro. Em um percurso de mais de 5 quilómetros, com temperaturas altas que produziam um calor intenso, mesmo assim, os membros e simpatizantes do partido Frelimo marcharam do cruzamento Nacalaporto ao cruzamento Matibani, com cânticos e dança em celebração da vitória do dia 10 de dezembro. E porque a marcha foi bastante concorrida, os munícipes dessa zona saíam para saudar os integrantes da mesma, que foi encabeçada pelo secretário do Comitê de Zona na companhia da adjunto-chefe do Campeonete de Preparação das Eleições Gerais de 2024, Etelvina Rita Fevereiro, e de Farouk Nuro, que atualmente é tratado por Menino de Ouro. Em contato com as câmaras da Paloar TV, o secretário de Zona de Manona... Qual é exatamente o propósito da marcha? O propósito desta marcha, nós sabemos muito bem, né? E saímos de um esportinho em que saímos vitoriosos. Então, a partir daí, estamos a marchar com os nossos membros e simpatizantes para demonstrarmos que realmente a vitória é da Frelimo. Esta mensagem para o povo daqui da zona de Manona, acha, no seu ponto de vista, está sendo muito bem acatada? Com muita certeza, com muita força, que só vejam a multidão que está conosco. Esse número todo, os participantes desta marcha, são membros e simpatizantes do Partido Freire. Certo. Em 2024, temos eleições gerais. Como é que Manona vai se preparar para responder à exigência dessas eleições ao nível do país? Bem, a partir de já, pelo menos, aquilo que estamos a preparar, a ONTA vermelha, só os notícias que estamos a ver, o número de cota de camaradas que estão connosco, diga-nos que em 2024, estamos preparados para irmos à batalha, sem problema nenhum. Certo. Obrigado. Obrigado. É dessa forma que conversamos com o primeiro secretário do Manona, salientar que a Márcia está sendo acompanhada pela administradora e o cabeça da lista eleito pelo Partido Freire. Mas como a zona pertence ao primeiro secretário, apenas conversamos com o mesmo e vamos continuar a dar seguimento a esta Márcia para o nosso amigo internauta. Obrigado. E porque era indispensável saudar os munícipes que acorenam a marcha? A adjunta-chefe do Cabinete de Preparação das Eleições Gerais de 2024, Itelvina Rita Fevereiro, dirigiu a seguinte mensagem. Camaradas, nós estamos aqui para dois pontos. O primeiro, agradecer aos militantes simpatizantes de Manona, que ouviram a orientação do partido, que era para ir votar como repetição na nossa escola primária. Foram em massa e souberam votar na Frelimo. Esta votação, que foi Cristo é vida e Manona deu uma vantagem ao partido Frelimo com uma diferença de 14.257 votos. Também queremos reconhecer que a população no dia 10 de dezembro esteve calma, serena, não houve problemas, cada um respeitou o outro e a democracia é assim de seguir. Vocês queimaram a sala de aula, onde o filho de todos os partidos políticos assiste à aula. Mas vocês disseram, não é problema, pode queimar a sala de aula, nós já vimos de ir. E vocês foram. Por isso, parabéns a vocês. Esta marcha não vai parar, todos os comitês de zona devem fazer. É marcha de preparação das eleições de 2024. A Frelimo tem o lema de sempre preparar com muita antecedência os eventos. 2023, nós já ganhamos. Aí não tem problema. A Frelimo ganhou em Natala. 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 Agora vamos preparar 2024. Na ocasião, chamou o menino de ouro, o cabeça de lista Farouk Momad Nour, eleito da Frelimo, para sua intervenção. Eu conheço o filho de ouro. Então eu vou vos apresentar aquele que vai governar no município sobre a Frelimo. A Frelimo é quem ganhou, mas tem o filho que vai gerir o município, que é o filho da Frelimo. Nasceu aqui, cresceu aqui, não casou longe, casou aqui. Conhecem? Não conhecem? É o faruque. É o menino de ouro. É o faruque. Amém. Chinatum, Adhym Denemuzi, waolo shukuru wira homero belarini nahamana. Maha! Kasameene! Karaale westla aisheli, kwozaza! gwaama, kwa ntunae hurwa bhau namoroma liyatho. Kasi ahale rachau, na roama nato, kitaale tama avanda lehuwe. Ira E porque era Márcia e Márcia é festa, o momento foi marcado por várias atuações culturais. E porque era Márcia e Márcia é festa, o momento foi marcado por várias atuações culturais. E porque era Márcia e Márcia é festa, o momento foi marcado por várias atuações culturais. E porque era Márcia e Márcia é festa, o momento foi marcado por várias atuações culturais. E porque era Márcia e Márcia é festa, o momento foi marcado por várias atuações culturais. Márcia e Márcia e Márcia é festa, o momento foi marcado por várias atuações culturais. Amana neleka biala, nere chancelo Na hibera ya maya, nere chancelo Amana neleka biala, nere chancelo Na hibera ya maya, nere chancelo Quale kama kupale, uire na kala no apani Onye kulatze moti huku leju e, umone haya nuoni andi E aí Somos a Baluar TV, o canal que traz a informação mais perto de si.